Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Brincando de bovinho. O George está brincando com a sua bola no jardim, a Peppa também quer brincar, George, você está fazendo tudo errado, é assim que se pega a bola. E não assim. É assim que você faz. Que porquinho é implicante a Peppa. George, volta aqui, seu porquinho. Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George. Peppa, está zombando do George? Não, eu não estou não mamãe, estava só ensinando ele a pegar a bola. Mesmo? Ora, eu conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar. Ele se chama Bobinho. Peppa, você pega a bola e fica em pé ali. E George, você fica ali. Ótimo! Vocês tem que jogar a bola um para o outro e eu tenho que tentar pegá-la. Eu vou ser o Bobinho. A mamãe é o Bobinho. Pega, George! Oh, errei! O George pegou a bola. Viva! Muito bem, George. Agora joga a bola para a Peppa. De novo. Ah, de novo. O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe. Anda, George, passa a bola para mim. George, Bobinho. Eu também sei fazer isso. A Peppa quis imitar o George, mas ela é grande demais e ficou presa. Eu peguei a bola. Peppa, é a sua vez de ser o Bobinho. George, pega! Viva! Viva! Peguei! George, você é o Bobinho. George, pega! Pega a bola, George. Pega, George! George, pega! Toma a bola, George! Olha só! Peppa, você não deveria zombar do George assim. Desculpe, George! Que barulheira é essa? Papai, o George é pequeno demais para brincar de Bobinho. Ah, tenho certeza de que já é grande. Não é não, papai. Olha só. Pega, George! Viva! Isso não é justo! É sim, eu só dei uma mãozinha ao George. Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas claro que sim, Peppa. Joga pra mim, George! Pega, George! A Peppa adora pegar a bola. O George adora pegar a bola também. Todos adoram pegar a bola. Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig!